Salve galera, mais um vídeo de previsão das zonas e do tempo da Escola de Surf Primeira Onda, em parceria com o site Onda do Sul, sendo gravado diretamente aqui do Paradouro do Sul, mais uma vez estou aqui nesse canto, no canto dos wetsuits, porque os wetsuits aqui no Paradouro estão em liquidação, então você pode ainda adquirir um wetsuit pela metade do preço aí, por volta da metade do preço, comparado ao preço de algumas lojas concorrentes, tá certo galera, mas vamos para o que interessa, previsão do tempo e das ondas para o dia 22 e 23 de outubro, aqui para a Tramandaí, tá certo galera? Agora, sábado, sábado vento de sudoeste, vento sudoeste, fraco pela parte da manhã, que deve ganhar intensidade por volta do meio dia e virando também, as ondas devem ficar em torno de um metro e infelizmente o vento vai entrar na tarde, vai virar para nordeste, leste e nordeste, vai dar aquele giro tradicional e vamos ter aí até o final da tarde um vento de nordeste para o sábado, que deve avacalhar as ondas na parte da tarde no sábado, mas vamos ter um bom surf pela manhã no sábado. Domingo já amanhece o vento de nordeste, a ondulação vai ficar em torno de um metro ainda para o domingo, a ondulação que vira para leste e deve parar a corrente devido a esse vento de nordeste que vai ficar o dia todo no domingo. O sábado que vai ser de sol, domingo vai ser nublado, né? A precipitação bem baixa não deve chover no domingo, então, mas vamos ter um domingo nublado, domingo cinza aí, com ondas com formação ruim devido ao vento de nordeste, mas, porém, corrente parada. É isso aí, galera. Desejo a todos um ótimo pronto-semana. A dica aí é porque é o seguinte, amanhã de manhã, sábado, quem quiser acordar cedo vai estar rolando aí os rounds finais aí da etapa de Portugal do Mundial de Surf, então aproveita e não deixa, vamos torcer para os brasileiros e principalmente para o Medina, quem tem grandes chances de ser campeão mundial ainda, né? Apesar de estar em segundo colocado, mas isso aí é outro assunto, não vou me estender muito. No mais, é isso aí, galera. Agradeço a todos aí por assistirem, compartilharem, tá certo? Lembrando que também é equiparadouro, Killian's Magic Fins, Gift Surfboards, Pousada Cabana na Cheyenne, onde eu vou estar agora na próxima semana aí, fazendo a última tripial do ano. No mais, desejo a todos um ótimo final de semana, boas ondas e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho